A bifidobacteria, esse importante micróbio, está caindo em pacientes antes e depois da vacinação. Então comecei a me perguntar, espere um minuto, o que está acontecendo aqui? O pesquisador de microbioma de renome mundial, Dr. Sabine Hassan publicou algumas pesquisas profundamente preocupantes sobre como a proteína Spike afeta o microbioma intestinal. O Ian, sua pesquisa fornece informações preciosas sobre por que muitas pessoas podem sofrer um declínio severo na saúde intestinal após serem baleadas com o mRNA. E para muitas pessoas, isso ainda persiste até hoje. Aqui é Elliot, da El Nutrition, e no vídeo de hoje veremos exatamente o que ela descobriu e o que você pode fazer a respeito. A bifidobacteria, esse importante micróbio, está caindo em pacientes antes e depois da vacinação. Então comecei a me perguntar, espere um minuto, o que está acontecendo aqui? O que a gente percebeu é em quatro pacientes que acompanhamos, que estavam com uma forma incrível, sabe, acompanhamos por 90 dias. E então, a próxima coisa que você sabe, suas bifidobacterias caíram para zero de um milhão para zero. Então continuou persistindo. Então houve uma persistência no prejuízo e não só 90 dias, mas seis meses, nove meses depois. Então, para quem não sabe, bifidobacteria é uma das principais espécies de micróbios que povoam o intestino humano. Eles são um dos primeiros a colonizar o trato gastrointestinal do recém-nascido e desempenham papéis centrais na construção do sistema imunológico e na contribuição para a saúde geral. A desbiose intestinal com baixo teor de bifidobacterias está associada a uma vasta gama de problemas de saúde, desde obesidade, condições psiquiátricas, autoimunidade e até câncer. Você tem seu microbioma assim antes e depois e é o mesmo paciente e apenas um certo grupo de micróbios está sendo morto, você precisa prestar atenção. Apenas reverência, suas descobertas originais podem ser encontradas neste artigo publicado aqui e você pode ver o drástico declínio nas bifidobacterias neste gráfico específico. Então, você sabe, 10, 20, 30, 34 pacientes depois, estamos vendo isso, você sabe, matando as bifidobacterias. Mais uma vez, você também pode ver os resultados de 34 dos pacientes aqui e os resultados são apresentados neste gráfico. E quando você pensou que não poderia piorar, descobriu-se que os bebês também são afetados. Estes são bebês que não receberam a vacina. Eles não foram atingidos pelo mRNA, mas estão apresentando baixos níveis de bifidobacterias. Na verdade, alguns não têm bifidobacterias simplesmente porque amamentaram mães que receberam a injeção, pois o RNA e RNA foi realmente encontrado no leite materno após receber a injeção e podemos especular que, uma vez que o corpo produz proteína spike potencialmente indefinidamente em algumas pessoas depois de tomar a injeção, isso pode estar indo para o leite materno de forma contínua. E então, enquanto observávamos o microbioma de glici nascidos para mães que amamentavam, começamos a perceber que não havia bifidobacterias nesses recém-nascidos. Então nos perguntamos, bem, quero dizer, por que os recém-nascidos devem ter uma tonelada de bifidobacterias, certo? 90% do microbioma dos bebês é bifidobacteria. Então dissemos, bem, como é que esses bebês nascidos de mães que estão amamentando e foram vacinadas não têm bifidobacterias? A proteína spike vai para um leite materno no intestino do bebê e matando tudo o que o bebê está tentando construir. Sua equipe também encontrou correlações impressionantes entre os níveis de bifidobacterias e a gravidade da infecção. Ela acredita que a bifidobacteria é tão essencial para ajudar o corpo a se proteger contra a inflamação, porque basicamente a suga para o intestino, eliminando todas as citocinas inflamatórias e levando-as para o banheiro. Agora, neste ponto, é importante ter em mente que há pesquisas mostrando que as pessoas que não receberam a injeção, mas apenas contraíram a infecção viral, seu microbioma também parece ter mudado até certo ponto. Portanto, esse esgotamento de certos micróbios, micróbios benéficos como a bactéria bifida, também pode ser aplicável a pessoas que têm síndrome viral longa ou síndrome pós-viral e quem não tomou a vacina. Então, de acordo com o doutor, no entanto, pode ser muito difícil repor as bifidobacterias depois de perdidas. Ela é especialista nessa área e se concentra no uso de transplantes microbianos fecais e afirma que eles podem ser muito eficazes em certas pessoas. Também vi que ela recomendou probióticos orais, vitamina D e vitamina C. Agora, infelizmente, o FNT não está disponível para a maioria das pessoas. Então, investigando a pesquisa, parece que existem algumas maneiras pelas quais alguém pode tentar aumentar seus próprios níveis de bifidobacterias. Em primeiro lugar, os probióticos orais são provavelmente uma linha de base muito boa. No entanto, há alguma confusão ou especulação se, quando você toma probióticos vivos, eles sobrevivem ao ácido estomacal ou não. Intestino grosso, mas eles têm que passar primeiro por todo o trato gastrointestinal superior e há uma chance de serem degradados. Não sei se isso é necessariamente verdade ou não, mas parece que há uma solução potencial para isso que é conhecida há vários anos. Isso está usando um tipo diferente de probiótico, não tecnicamente uma bactéria viva, mas o que é chamado de probiótico formador de esporos. Você pode ter ouvido falar deles. Existem várias empresas que fazem isso no momento. Os mais conhecidos são bacilos coagulans, bacilos subtiles. E essencialmente o que eles fazem é permanecer nesta forma de esporo em todo o sistema gastrointestinal superior até chegarem ao cólon, onde se abrem e começam a se proliferar. Agora, o que eles fazem é efetivamente preparar o teeno para que outros micróbios comecem a crescer, de modo que demonstraram melhorar o crescimento e a colonização de bifidobacteria, embora não estejam fornecendo bifidobacteria diretamente. Em segundo lugar, outra maneira é potencialmente contornar os sistemas de superior comum em todo e seguir o caminho de volta. Isso é feito usando enemas probióticos. Agora não há muita pesquisa sobre isso. No entanto, houve alguns relatórios interessantes. Houve um relato usando uma bifidobacteria em um enema para tratar uma condição chamada enterocolite necrosante. Da mesma forma, os lactobacilos têm sido usados para colite ulcerativa, que é uma doença inflamatória intestinal, novamente com resultados supostamente muito bons. Bem, eu recomendo isso no passado para pessoas com quem trabalhei, mas neste vídeo não vou recomendar nenhuma receita ou algo assim. Você pode simplesmente ir online, basta digitar a receita do enema probiótico. Dá a você ideias de como prepará-lo, quais probióticos usar, quais outros ingredientes usar e exatamente como fazer isso. Finalmente, a pesquisa também mostra o uso de fibras prebióticas, ou seja, fibras não digeríveis, que podem ser usadas como fonte de alimento para promover o crescimento de certos micróbios no intestino. Estes podem ser muito úteis para promover o crescimento de bifidobacterias. Duas coisas que vêm à mente são a inulina e os frutoligosacarídeos. Outros tipos de fibras probióticas, novamente, esta não é minha especialidade, mas há muita informação online sobre isso. Aqui estão alguns estudos que mostraram um aumento bastante substancial nos níveis de bifido. E, finalmente, não está claro se o consumo de alimentos fermentados aumentará ou não as bifidobacterias, é difícil dizer simplesmente porque é difícil saber se esses alimentos contêm bifidobacterias ou não. Algumas pessoas afirmam que sim e, no entanto, quando são testadas, não o fazem. Certos tipos de produtos lácteos fermentados, como o kefir, demonstraram aumentar os níveis de bifidobacterias, mas, novamente, seria encontrar a marca certa e algo que foi substancialmente testado para garantir que o bifido esteja realmente lá. E então, desculpe, não posso ser mais específico em tudo. Novamente, o microbioma não é realmente minha área de especialização. Não é realmente minha área de pesquisa, mas acho isso fascinante. E esta informação em particular pode ajudar muito a explicar algumas das coisas que estamos vendo entre as pessoas que recebem a injeção e estão lidando com as consequências disso a longo prazo. Elas não conseguiram recuperar sua saúde digestiva e eles estão sofrendo efeitos sistêmicos por causa disso agora, enquanto falamos. Então dê uma olhada nessas informações. Recomendo fortemente conhecer o trabalho do doutor Sabine Hassan. É fascinante. Confira a pesquisa dela e acesse o site dela. E se isso é tudo, é tudo por hoje então, pessoal. Vejo você na próxima vez. Obrigado por sintonizar.